Quando a Chryslus revelou o Corvega, ele rapidamente se tornou o veículo com as vendas mais rápidas da história da empresa e o CD de luxo preferido da América. Elegante, confortável, com um preço sugerido de apenas R$ 199,999,99, ele virou uma necessidade acessível a todos os pais de família com emprego em tempo integral. Agora, a Chryslus resgata esse know-how em engenharia automotiva e pavimenta sua estrada para o futuro, apresentando o Rocket 69, a expressão suprema da individualidade americana. Com um avançado motor V8 atômico de 950 HP e capaz de fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 3 décimos de segundo, o Rocket 69 o levará por essa grande nação a uma velocidade vista antes apenas pela tropa espacial do Exército. Tem medo das rebeliões civis? Não tenha! Graças ao domo em flex e vidro, antifragmentação à prova de balas, você estará seguro, não importa onde for, dos campos dourados de Oklahoma até as ruas do centro de Boston. Nós cuidamos da sua família, agora cuide de você. Chryslus Rocket 69, duas portas, um banco, possibilidades infinitas. Fala, meus amigos, beleza? Nerdando no ar com mais um Nerd One. Eu sou o Aster e hoje eu vou trazer para vocês aqui um carro diferente. É um Rocket do Fallout. Eu acho que eu vi ele no Fallout 4, não sei se tem em outros, mas é um Rocket 69. Olha só esse interior, mano. Ele não tem marcha, é marcha única. Nossa, o próximo rival é o André Diniz. É um carro que... É uma bosta. Ih, é isso, mano. Então, só que é um Rocket 69, só que não é 1969, não. É 2069. Ele anda muito, mano, só que não tem estabilidade nenhuma essa burgaria aqui. Não sei se foi alguma versão aí. Colocaram aí no jogo para fazer alguma média aí, sei lá. Não sei qual é a história dele. Eu sei que apareceu aqui, eu fiz o download. E foi para os pneus. Eu vou te falar, viu? Olha. Ele não desenvolve. Não sei para que tem esse carro aqui, não, mano. Sério mesmo. Esse cara vai tudo embora, mano. É mais para tirar um lazer aí. Porque olha só, o carro não faz curva. Não achei nada ali para alterar. Eu acho que não consegue alterar nada nele. Ih, eu estou em última posição. Acho que eu nunca fui tão ruim num jogo. Numa corrida igual eu estou sendo aqui. Estou trazendo ele mais para vocês verem o carro. O estilão dele, mano. Porque a corrida aqui vai ser uma merda mesmo. Olha só. Todo futurístico. Só tem eu no centro aí. Parece uma nave o negócio. Num freio é destruir a frente também. Vou pôr aqui a visão interna. Olha só. O negócio tem um manche. Um manche e um radar ainda. Tipo, eu não sei. Aquele radar não mostra quem... Os carros próximos. Acho que é mais a telemetria. Pelo que eu estou vendo. É a força que ele faz. É a telemetria do carro. Mas é isso aí. Bem diferente o negócio. Que carrinho ruim. Isso aqui deve ser para arrancada, assim... Para ter final. Porque ele anda bem, mas... Não faz curva. Olha os pneus aí de novo. Olha só. Não tem retrovisor. Não tem nada. Isso aqui era para estar voando. Não era para estar andando aqui embaixo. São quatro voltas. Vai ser uma merda mesmo essa corrida. Então... Eu entendo aí. Se vocês não quiserem deixar o like. Pode dar o dislike aí. Mas comenta aí embaixo aí. O que acharam desse Rocket 2069? Olha só. Que loucura isso. Tem um cara no box. Pelo menos dá para me passar ele agora. Mas ele vai me alcançar rapidinho. Põe. Agora aparece o... Quando eu ponho essa visão aqui, aparece o... Ah, caramba. Não freiam essa merda aqui. Olha. Dando na suspensão, na aerodinâmica. Dando em tudo já. O cara saiu do box lá. Agora ele me alcança. O que? Era a minha esperança de não chegar em último. Isso aqui. Vou trocar de visão aqui. Olha isso, mano. Você não consegue nem controlar. Porque ele é bobão demais. Acho que é mais uma propaganda mesmo. Para o Fallout que eles fizeram aí. Ah, pneu maldito. Olha, ele não tem força. Olha o jeito que demora para subir a... Velocidade isso aqui. Não tem embreagem. Não dá nem para eu dar um toquinho na embreagem aqui. Já está virando sozinho para a direita. O cara já está alcançando aí. Vou tentar segurar. Não é o que eu posso fazer. E aí, pior que isso aqui... Ah, passou. Pior que é a tração 4x4 ainda. Essa porcaria, mano. Como pode ser tão ruim assim, mano? Será que em 2069 nós vamos ter carros assim tão ruim? Dá até medo, mano. De saber que o futuro está aí. Pode ser isso aí, mano. Já quebrou a bolha, ó. Isso aqui parece uma nave espacial, mano. Pô, eu tenho que entrar no box? Por quê? Primeira vez que eu estou entrando no box, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Nossa, eu estou perdendo tempo, mano. Já não ia chegar em primeiro mesmo, né? Será que isso arruma? É um Krillus Rocket. Ele está na classe S758. Ah, arrumou uma voz nenhuma. Será que arrumou a suspensão, pelo menos? Ih, não faz curva. Não estou zoando, não. É ruim. Ih, caramba! Esse pneu! Ih! Tá, pega! Ó. Mas nem canta pneu. Tem ré, pelo menos? Tem ré ou tem? Mas não tem embreagem. Vamos pôr em primeira pessoa? Estou me sentindo em uma nave aqui, ó. Uma nave que bateu em um aerolito. Ih, mano. O que que é isso? Acho que foi... Ih, caracão. Acho que nem quando eu... Nem quando eu jogava em duro no atalho era tão ruim assim. Olha, já virei um retardatário. Já está virando sozinho. Acabei de sair do box. Não arrumaram direito o meu carro. Achei que iam fazer um milagre lá. Só esse mancha. A gente já pensou, mano? Exigiu um carro na rua. Beleza. Está lá na marginal. Com um mancha desse aí, mano. E esses botões do lado aí? É o quê? Não tem buzinha? Não tem nada? Não tem freio de mão, ó. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo. Eu vou até parar antes aqui. Vou dar um giro no carro que é para vocês verem aí. Chegamos em último. Foi a pior corrida da minha vida. Vou dar uma paradinha. Jogar a câmera externa. Vamos ver se ninguém vai acertar a gente aqui. Olha o nosso carro aí. Todo mundo passando ali. Desvia aí, negada. É bonito. Olha só. Tinha que vir um pangaré aí. Atrapalhar tudo. Pior que ele ferrou tanto o carro que o carro nem anda. Olha isso. Não ganha velocidade mais. Pulando tudo. Aí, beleza. É isso aí, pessoal. Se curtiu, deixa aquele like embaixo aí no vídeo. Que ajuda pra caramba. Chegamos no final aqui. Vai, filhão. Vigésimo quarto. Por pouco a gente não ganha. É isso aí, pessoal. Foi só pra descontrair mesmo. Eu achei bacana o carro. Porém, é uma bosta. Vou deixar vocês aí com o replay. Se curtiu, deixa aquele like aí embaixo no vídeo. Que ajuda pra caramba. Se não curtiu, dá o dislike. O importante é participar. Olha só. Ele até que arranca bem, mano. Arranca bem. Bem mal. Mas é isso aí. Comenta aí o que vocês acharam. O carro é bonito, ó. Já pensou ver um negócio desse aí andando na rua, mano? Tem uma bolha no meio, mano. Parece que esse carro de criança, quando eu era criança, tinha uns brinquedinhos assim, mano. Tá mais pra aquaplay do que pra carro isso aí, mano. Aí, beleza, pessoal. Aquele abraço. Até mais. E fui! Tchau, 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 tchau. E aí